É com grande satisfação que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio do programa Universidade Aberta do Tempo Útil, o ato, inicia o webinar Encontro da Maturidade, compartilhando caminhos em tempos de isolamento social. Esse evento contará com a participação, contando suas experiências, da professora Marília Marino, da PUC-SP, seja bem-vinda professora, do professor Antônio Jordão Neto, também da PUC-SP e da Uni Santana, boa tarde professor, seja bem-vindo, professor Egídio Dória da USP e do Conselho do Centro Internacional de Longevidade, ILC Brasil, e da professora Roseli Caldas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. De antemão, nós gostaríamos de agradecer a presença dos senhores, agradecer também a presença das autoridades que estão conosco e que trarão em breve as suas saudações, e agradecer todos que estão nos assistindo por essa plataforma, pelo canal da TV Mackenzie no YouTube, e também pelo site da TV Mackenzie, tvmackenzie.br, e pelo canal da PUC e da USP, me desculpe, prcueu.usp.br barra USP 60. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos, e nós gostaríamos de convidar o capelão, reverendo José Carlos Piacente Júnior, para proferir a reflexão bíblica dessa tarde. Bem-vindo, reverendo! Olá pra todos, pra todas, grande alegria falar com vocês. Eu trago aqui uma palavra que vem do Salmo 92, verso 14. Bom, eu sou o pastor que tem acompanhado ao ato, e é uma grande alegria acompanhar esse grupo de homens e mulheres, que encontraram neste Salmo, uma forma de entender melhor por que o Mackenzie tem trabalhado com eles. Somos uma instituição confessional, e temos uma preocupação especial com os nossos participantes da UATO, e esse versículo tem se tornado uma espécie de moto para que eles conduzam também as suas vidas ali na UATO. Ele diz assim, Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. É nisso que nós acreditamos. O Senhor nosso Deus, que tem sustentado o Mackenzie nesses 150 anos, Ele tem feito com que todos aqueles que se aproximam verdadeiramente dEle experimentem essa velhice cheia de frutos, e que experimentem também uma vida cheia de verdor e de seiva. É claro que isso tudo depende de uma árvore plantada junto às águas, e as águas que regam o Mackenzie são as águas que o Senhor nosso Deus tem nos dado para alimentar, saciar a sede e cuidar de todos que se aproximam aqui, especialmente esse grupo da UATO. Esse, então, tem sido o nosso versículo que temos repetido constantemente para todos aqueles que fazem parte desse grupo de trabalho tão importante dentro da universidade, que é o grupo que valoriza a melhoridade, o tempo da experiência, o tempo de colher frutos, o tempo de ainda experimentar verdor e seiva. Que todos vocês, amigos e amigas que estão me ouvindo, que devem estar, inclusive, com saudades, eu também estou com saudades de vocês, que nós tenhamos todos a graça e a grande alegria de experimentar a bênção do Deus, que cuida de cada momento da nossa vida, inclusive esse tempo da experiência. Vamos agora fazer uma oração. Nós fazemos isso em todos os nossos eventos, em todos os momentos que nos reunimos. Peço licença para você e peço que você use a sua liberdade para me acompanhar, se assim desejar, nesta oração. Mas isso, de fato, para o Mackenzie é essencial. É buscar a direção de Deus, não só na leitura da sua palavra, mas falando com ele. E por isso eu peço que você também, se assim desejar, me acompanhe. Senhor nosso Deus, obrigado pelo cuidado e graça do Senhor, sustentando a vida de todos aqueles que vêm buscar conhecimento junto ao Mackenzie, comunhão, e que nós, servos do Senhor, procuramos oferecer para eles, para que tenham um tempo agradável, para que esse tempo da experiência, também chamado de velhice, seja um tempo, ó Deus, de colher muitos frutos, cuida de cada um dos nossos queridos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção, obrigado por participarem comigo e eu devolvo a palavra para a Luciana. Muito obrigada, reverendo Piacente, pelas palavras. Agora nós gostaríamos de convidar o chefe de gabinete da reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor Wallace Sabardini, que está representando a nossa reitoria, para realizar sua saudação. Boa tarde, doutor Wallace, seja bem-vindo. Ei, gente, boa tarde. Eu sou o professor Wallace Sabardini, eu estou chefe de gabinete, na verdade, sou professor aqui da Universidade, e servindo a reitoria aqui durante algum tempo. E é uma satisfação estar aqui, participando da abertura deste belíssimo evento, em nome da reitoria do professor Marco Túlio, nosso reitor, o professor Marcelo Bueno, pró-reitor de extensão, também passou aqui e pediu para transmitir agradecimento à participação de todos vocês nesse evento. Eu queria também citar a presença aqui do meu querido reverendo Robson, quem considero um pastor também, uma pessoa que eu tenho em autoestima. reverendo Piacenzi, também uma pessoa que volta e meia passa aqui e sempre lembra da gente nas nossas orações. Então, assim, é uma satisfação grande. A professora Roseli Caldas, que está à frente aqui no Mackenzie, o professor Antônio Jodonet, a professora Marília Marino, também participando desse evento, o professor Egídio Doria, sejam bem-vindos, que realmente esse debate possa ser bastante contributivo para esse momento da vida das pessoas. Eu sempre, desde pequeno, fui educado a respeitar os mais velhos, porque os mais velhos detêm a sabedoria, e a sabedoria no sentido de saber viver. Eu acho que é algo que todos nós devemos buscar alcançar esse tipo de sabedoria, que ela não tem preço, a sabedoria de saber viver. E eu olho muito, por exemplo, a minha mãe, ela tem 72 anos de idade, e nessa época, desde março, ela tem realmente enfrentado os momentos difíceis, como muitos dos que estão aqui participando desse evento, por causa do isolamento social. Mas, em tudo, a gente tem que ver, não existe só ônus, existe bônus. E hoje, a minha mãe faz algo que eu nunca imaginava acontecer. Ela consegue hoje mandar imagens pelo WhatsApp, vídeos, ela participa de canais de YouTube, ela comenta, faz comentários, e ela criou um grupo de senhoras também, que eles marcam o horário e se encontram virtualmente. E, assim, eu fico empolgado com essas alternativas de troca de conhecimento, mesmo num ambiente virtual, por um grupo em que, assim, em tese, a tecnologia seria algo difícil de dominar. Sei que ela custou muito, às vezes ela recorria aos netos, os netos não têm paciência, eles fazem, assim, e fazem rápido, não explicou nada, mas ela conseguiu vencer esse obstáculo e, hoje, ela navega bem nessa área. Então, é um desafio, mas esse desafio a gente tem que sempre buscar superar, porque a vida sempre nos impõe desafios. Então, que realmente possa ser um debate produtivo, esse webinar, sobre o encontro da maturidade, compartilhando caminhos em tempo de isolamento social, e que a gente possa sair daqui ao término desse encontro, satisfeito com mais esse evento aqui reunido, grandes professores para o debate. Obrigado, pessoal. Obrigada, doutor Wallace. Reverendo Robson Grangeiro, chanceler do Mackenzie, boa tarde, reverendo, seja bem-vindo, gostaríamos de convidá-lo para a sua saudação. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade e o convite que a Universidade Aberta do Tempo Útil, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, juntamente com entidades semelhantes a essa, na nossa Copaceira, PUC São Paulo, Unisantana, a própria USP, e faço esse cumprimento em nome da professora doutora Roseli Caldas, que é a nossa coordenadora da UAPU, aqui no Mackenzie, e que me estendeu esse convite, que muito me honra, para esse encontro da maturidade, compartilhando caminhos em tempos de isolamento social. Eu trago uma palavra muito especial a partir de uma recordação que me é muito doce da minha avó materna. Eu faço parte de uma família de pessoas muito longevas. Minha mãe já tem 80 e alguns anos, e minha avó viveu até os 97 anos. E, assim como os demais da parte da minha mãe, que sempre foram mais longevos, têm sido mais longevos do que da parte do meu pai. E eu me recordo de uma lembrança, quando eu a visitava, ela tinha, na época, por volta de 93 anos, e, às vezes, quando eu chegava na sua casa para tomar aquele cafezinho do final da tarde, minha avó dizia assim, meu filho, eu acho que eu estou ficando velha. Ela tinha 93 anos. Eu acho que, quando eu ficar velha, eu vou ficar muito chata. E eu dizia de modo algum, primeiro, a senhora não está velha, não vai ficar chata e, muito menos, mais velha do que a senhora está, porque a senhora é um doce de pessoa. E aquela recordação de minha avó, Ideuzuíti, me acompanha ainda hoje. E me recorda a jovialidade dela e como ela redescobriu, nessa época de maturidade, certas experiências que, na sua, digamos assim, imaturidade, ou nos tempos mais joviais, de mais juventude, ela não tinha maturidade para perceber. E me chamou a atenção porque, conhecedora da palavra de Deus, ela costumava usar uma expressão que está referida na Bíblia Sagrada, que é a expressão ditosa velhice. E é curioso que, quando ela fala de ditosa velhice, ela está falando de uma velhice sábia. Eu sei que há muitas expressões que tentam, de alguma maneira, dar uma certa suavização a essa ideia de que nós envelhecemos, por conta de todo o desprestígio histórico alinhado a essa expressão velhice, que, obviamente, não corresponde às pessoas de mais idade dos dias de hoje, que são tudo menos pessoas velhas, como se pensava antigamente. E essa expressão ditosa velhice me chama muita atenção porque ela fala exatamente daquilo que a maturidade da vida permite que as pessoas tenham. o que ensinar, os ditos a ensinar. Ditosa vem da palavra dito ou ditado popular, que é aquela maneira muito típica das pessoas que vivem muitos anos dizerem, à semelhança de Lupecínio Rodrigues, esses moços, pobres moços, a se soubessem o que eu sei. E, de fato, quando a maturidade vai chegando, vai trazendo consigo, naturalmente, às experiências, os ditos e os ditados populares, ao conhecimento e à maturidade que permite que a cidade seja uma idade cheia de aprendizados e de ensinamentos para aqueles que queiram aprender. Por isso que eu trago, em nome da chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma palavra de saudação, de alegria por esse encontro da maturidade. Eu creio que ela é mais bela, essa expressão, do que qualquer outra, porque, nesses tempos de isolamento social, essa maturidade tem sido provada e aprovada. De certa maneira, tem sido a virtualidade o caminho para a expressão desta maturidade. E isso me traz muita alegria quando vemos, nessa universidade, aberta do tempo útil da nossa instituição e também programas congêneres de outras instituições, a possibilidade de que essa maturidade esteja atrelada ao senso de utilidade, o que faz com que não apenas Abraão, mas os senhores e as senhoras que estão nessa fase da vida possam também ter uma ditosa maturidade. E, por isso, com essa palavra, eu me alegro da existência deste encontro e da possibilidade de me fazer presente nele. Eu quero trazer, portanto, uma palavra de encorajamento e de alegria pela existência do encontro e dos senhores que estarão presentes como convidados, participando e falando para todos aqueles que estão assistindo os diversos canais das instituições que estão reunidas aqui neste webinário. Quero dizer que, em algum momento, eu estarei me ausentando e ficarei o tempo que for possível. Estarei me ausentando para outros eventos aqui da universidade, também virtuais, mas fico muito feliz pelo tempo que eu puder usufruir da palavra dos senhores e das senhoras. Que Deus os abençoe e que esse encontro produza aquilo que ele se propõe a ser, ainda mais maturidade e ainda mais senso de utilidade para esta geração que tem muito a nos ensinar com a sua ditosa maturidade. Muito obrigado. Obrigada, Reverendo Robinson, pelas palavras. Professor Wallace e Reverendo Piacente, nós sabemos que as suas agendas são bastante lotadas, tem ainda várias atividades até o final do dia, então, por favor, fiquem à vontade para se retirarem quando for necessário. Foi um prazer tê-los aqui conosco. E agora eu gostaria de fazer uma breve apresentação dos nossos debatedores desta tarde. Quero começar com a professora Marília Marino. A professora Marília é graduada em Pedagogia, especializada em Supervisão Escolar pela PUC-SP, em Psicodrama pela GTEP, referendada pela Sociedade de Psicodrama de São Paulo. Possui mestrado em Educação e doutorado em Psicologia, e Psicologia Clínica pela PUC-SP. Atualmente, professora é assistente e doutora da PUC-SP na Faculdade de Educação, coordenadora do curso de Pedagogia e coordenadora acadêmica do curso de Extensão Cultural Universidade Aberta à Maturidade. Professor Antônio Jordão Neto. Professor Antônio é sociólogo e gerontólogo, doutor em Sociologia pela PUC-SP, coordenador dos Programas de Educação Permanente Universidade Aberta à Maturidade, da Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento, em extensão da PUC-SP e da Universidade Sênior do Centro Universitário Santana. É autor dos livros A Segregação do Velho na Sociedade e Gerontologia Básica. É consultor sênior para Programas e Projetos para Envelhecimento Humano e ex-presidente da Associação das Universidades e Faculdades Abertas para a Terceira Idade do Estado de São Paulo. Professor Egídio Doria possui graduação em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e doutorado em Nefrologia pela USP. É coordenador do Programa Universidade Aberta da Terceira Idade, da USP, professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, além de responsável pelo Programa de Envelhecimento Ativo da USP. Tem experiência na área de Medicina Interna, atuando principalmente nos seguintes temas, doenças crônicas, prevenção de quedas e envelhecimento ativo. E professora Roseli Caldas, que é graduada em Psicologia pelo Instituto Unificado Paulista, especialista em Psicologia Escolar, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Psicologia pelo Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da USP. Ordena o Programa Universidade Aberta do Tempo Útil, o ATO, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. É presidente, eleita da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, participa do Grupo Interinstitucional Queixo Escolar e do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E para iniciar a nossa discussão, nós iremos fazer algumas perguntas aos nossos debatedores dessa tarde, começando por uma pergunta central que é direcionada para os quatro e cada um terá cerca de cinco minutinhos para respondê-la. Apenas para que tenhamos uma ordem com essa relação, a dinâmica do nosso bate-papo, nós vamos ouvir primeiro a professora Marília, na sequência teremos a professora Roseli, depois o professor Egídio e o professor Jordão. Então, vamos iniciar com essa pergunta, que é a seguinte. Tendo em vista todo esse cenário em que estamos vivendo, isolamento social, pandemia, distanciamento, está sendo feito para atender a população dos adultos da maturidade e dos idosos com relação às atividades oferecidas pelas instituições de ensino? Considerando que, habitualmente, esse público participava de cursos diversos oferecidos por essas universidades e, agora, o momento que estamos vivendo, não nos permite ter essa convivência presencial. Professora Marília, gostaríamos de iniciar com a senhora. Muito obrigada, Rosela. Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Quero saudar as autoridades presentes e fazer um agradecimento muito especial à professora Roseli Caldas. Lá em março, ainda nos tempos do presencial, nós nos encontramos na nossa aula aberta, no Tuca, no Teatro da Universidade Católica de São Paulo, e foi um delicioso encontro com a perspectiva de que a gente pudesse estar mais juntas. E, naquele encontro, estamos hoje neste evento, com o prazer de contar com mais colegas aqui para conversarmos sobre esse processo riquíssimo da nossa vida, que, embora finita, pode ser cheia de seiva e preservar o seu verdor, nas palavras do reverendo. Bom, eu acho que, para abordar essa questão, é importante situar, de alguma maneira, o curso da Universidade de Aberta à Maturidade da PUC de São Paulo, que existe há 28 anos. E estamos aqui com o professor Jordão também, que é o fundador. Eu estou há 16 anos presente. Então, é uma alegria também ter assumido essa responsabilidade. Nosso curso está vinculado à Faculdade de Educação. E, para poder dizer do hoje, é preciso fazer o retrocesso. A pandemia nos pega de surpresa, nos joga no universo de incertezas, e aí haja criatividade para vermos como manter o vínculo importante construído na comunidade da Universidade de Aberta à Maturidade, que a gente chama de UAN. Num primeiro momento, então, foi toda uma consulta de como é que poderíamos agir, e toda a comunidade dos participantes foi unânime. Nós só queremos aula presencial. A partir deste impacto, a gente não desistiu. Pensamos em possibilidade, mobilizamos professores para vir alguma oferta para ajudar essa entrada na cultura digital, que seria o único modo de podermos estabelecer um relacionamento, o nosso diálogo. E aí oferecemos cursos. Os professores passaram também por uma formação para operar com a plataforma Teams, mas não teve ressonância. Queremos o encontro presencial. De onde é que vem isso? Porque além da estrutura de um curso formal, as pessoas buscam um saber com sabor, e mais do que tudo, esse sabor vem da convivência. Esse sabor vem da construção de vínculos, de uma ampliação de rede de relações. Então, a partir desse momento, a gente vai interiorizando e pensando em alternativas. Oferecemos uma proposta em que a TV PUC foi envolvida e, a partir daí, o canal universitário, subir para o YouTube, a possibilidade de apertar o botão da televisão, manejar o controle, mais fácil, mais acessível. E indo além da rejeição inicial, e aí a gente conseguiu propor uma série de quatro encontros com os professores ainda, com muita boa vontade, na forma de trabalho, o cidadão se disponibilizaram. Um encontro onde a gente pôde abordar os impactos da pandemia em nossos dias, apreciando arte e cultura, momento musical, e amanhã, como será? E teve bastante repercussão. Então, uma forma da gente manter o contato, alimentar o contato e o grande desafio é como ainda a gente não desistir de fazer algum tipo de apelo para que a gente possa entrar com eles na cultura digital. Então, eu diria que o desafio que temos pela frente é pensarmos, não desistirmos de alimentar os vínculos e ir para além dessa resistência, porque a cultura digital que permite estarmos aqui hoje. Obrigada. Obrigada, professora Marília. Professora Roseli. Professora Roseli, a senhora está com o mundo ligado. É que eu não estava. Desculpa. Antes de responder a pergunta, eu quero agradecer também, né? Eu sei que a Luciana já fez isso, mas quando a gente começou a conversar e a minha ideia foi procurar aqueles que já tinham, estavam coordenando espaços como o nosso, o da UATO, para troca, para compartilhar. Então, hoje é muito bom a gente ver que aquilo que a gente começou a conversar se transformou num evento onde a gente pode, de alguma forma, compartilhar os desafios, compartilhar aquilo que a gente tem conquistado juntos. Então, agradeço muito professor Jordão, professor Egide, professor Amarília, por terem aceitado esse desafio, né? Que é um desafio também para todos nós. Bom, começo dizendo que essa condição remota é uma necessidade emergencial. Não substitui o encontro presencial. Acho que isso é fundamental, seja das crianças, dos adolescentes, dos jovens, seja dos adultos, dos idosos. Nós precisamos do encontro, nós precisamos do toque, do olho no olho. Isso faz toda a diferença em qualquer processo humano. E, acima de tudo, nos processos de aprendizagem. Então, começo dizendo isso. É uma emergência. E, na emergência, a gente está buscando alternativas. Mas não é o ideal. Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso para que não se imagine que, então, de agora em diante, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter no pós-pandemia, né? De achar, de agora em diante, a gente pode ficar cada um na sua casa, então, e fazer as coisas de modo virtual. Não é o ideal, né? É o necessário, neste momento, porque a vida, a saúde, são a nossa prioridade maior, né? A ideia de que, para as pessoas, né? Que não são todos idosos, mas são da maturidade e, algumas vezes, né? Um pouco mais jovens, a partir de 40, 50 anos, e alguns bem mais velhos. Este encontro destas pessoas é sempre mediado pela questão social. A Marília apontou isso, né? Talvez a gente pudesse dizer, tá, então, o bom agora é que a gente pode ficar em casa, né? Mas, para essas pessoas, sair de casa é muito importante, se arrumar e ir para o encontro. Então, é reforçando que a gente está numa emergência. A Universidade Aberta tem o objetivo de aprimoramento do conhecimento, de fortalecimento de aprendizagens e, sobretudo, de encontros, da interação entre as pessoas, da troca de experiências, de histórias, né? E a ideia do tempo, a Universidade, nossa, o ato começa, né? A partir da Universidade na França, como modelo do tempo livre. E a gente pôs o tempo livre para ser útil, por isso que é a Universidade Aberta do Tempo Útil. É um tempo livre que se torna um tempo útil. O envelhecimento populacional é uma realidade mundial, né? Nós temos visto a longevidade, né? O reverendo Robson acabou de falar da sua avó, com 97 anos, né? Que tinha 97 anos e com 93 dizia que achava que estava ficando velha, né? As pessoas estão vivendo muito mais tempo. Os casais estão tendo muito menos filhos. A taxa de natalidade vai diminuindo. Isso é dado de pesquisa, mostrando que a gente está tendo uma população e vai tendo maturidade e envelhecimento numa proporção muito maior. Então, é muito importante que a gente valorize este momento do ciclo vital. É importantíssimo que as universidades, que as pessoas, que eu tenho falado muito para os meus alunos na universidade, cuide dos seus avós, cuide, telefone, né? no ato em especial com a pandemia, foi o primeiro curso que foi interrompido por razões óbvias, né? A população de maior risco. Nós fizemos várias ações, porque também, né? A informação é de que a gente quer estar junto. Então, nós fomos mandando informações, dizendo, fazendo telefonemas, enviando textos, enviando espaços, informação sobre espaços de atendimento psicológico. Sabemos que a saúde mental é bastante afetada por conta da pandemia. Espaços de atendimento psicológico gratuitos, que o Conselho de Psicologia propôs e algumas outras instituições. Propusemos um curso de férias que tratava sobre o cuidado de si e do outro. Várias ideias vão sendo levantadas a partir da criatividade pelo fato da gente não poder estar junto, mas estar no virtual. Acho que é isso. Obrigada, professora Roseli. Professor Egídio? Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Luciana. Obrigado, autoridades do Mackenzie. Professora Roseli Caldas, muito obrigada pelo convite para a gente estar aqui com vocês hoje comentando um pouco da USP 60+. Então, inicialmente, para contextualizar, a nossa Universidade Aberta Terceira Idade, USP 60+, iniciou as suas atividades em 1994. Nós temos diversas missões. Nossa missão é de valorizar o idoso, melhorar a qualidade de vida, melhorar a participação desse idoso na comunidade, essa integração intergeracional na Universidade, combater preconceitos e estereótipos, promover a autoestima, incentivar a autonomia e independência e promover o envelhecimento saudável. Nós temos três grandes norteadores na nossa Universidade. A abertura mais ampla possível, então, basta o interesse do aluno para ingressar em uma das nossas atividades. A gratuidade, os nossos cursos são completamente gratuitos e a questão da intergeracionalidade. Os alunos participam dentro da sala de aula, quando era possível, a atividade presencial, com o aluno da graduação. E essa troca é muito enriquecedora, tanto para o aluno da graduação, quanto para o aluno da USP 60+. Os nossos cursos, eles estão divididos em três grandes grupos. As disciplinas regulares do curso de graduação, as atividades didático-culturais e as atividades esportivas. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, nós oferecemos mais de 10 mil vagas distribuídas em mais de mil cursos pelos diversos campos da USP. E o que é que nós estamos fazendo durante essa pandemia? Foi um grande baque, porque, como todos falaram anteriormente, os nossos cursos são eminentemente presenciais. Nós não tínhamos um curso à distância, via plataforma virtual. Então, nós estamos fazendo, nesse ano, a migração dos nossos cursos da grade curricular para a plataforma virtual. E, a partir de setembro, esses cursos já serão oferecidos para o aluno da USP 60+, por essas plataformas virtuais. Nós estamos também migrando alguns cursos da grade cultural, que são cursos feitos somente para pessoas acima de 60 anos, também para as plataformas virtuais. Obviamente que isso depende da disponibilidade e do suporte que esse coordenador que origina esses cursos, ele tem ao seu dispor. Nós fizemos também outras iniciativas. Nós lançamos uma campanha, não é uma campanha, um propósito de, com o lema, Fique em Casa, em que nós realizamos vídeos com diversos especialistas sobre diversos temas ligados à questão da pandemia e do envelhecimento. Só para exemplificar, vídeos sobre solidariedade, espiritualidade, cuidado, cognição, quedas e exercícios. E, para esse semestre, já estão previstos vídeos sobre sono, dieta, solidão e outros temas. Diariamente, a gente divulga na nossa página, dentro desse lema Fique em Casa, opções de óperas online. E nós criamos um guia cultural de atividades, que é lançado quinzenalmente, em que nós temos três grandes vertentes. Museus, que oferecem visitas virtuais, dicas de cinema, filmes, que você pode baixar nas diversas plataformas, tudo de uma forma gratuita, e dicas também de literatura. Além disso, realizamos diversas lives com nossos parceiros. Lives com parceiros da Unibis Cultural, o EID 2.0 e o LC Brasil. No próximo dia 8 de setembro, teremos uma live sobre felicidade na Unibis. É possível ser feliz nesse contexto da pandemia? Isso será realizado dia 8 às 18 horas. No dia 6 do 10, uma sobre iladismo, o preconceito de idade. No dia 3 do 11, uma sobre propósito. Então, essas lives são sendo feitas no intuito de manter o nosso aluno participativo, manter integrado e evitar com que ele se exponha a um risco desnecessário, por ele ser, obviamente, um grupo de risco, um grupo dos mais vulneráveis. Obrigada, professor Egídio. Professor Jordão? Professor, o senhor está com o mudo acionado. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Então, eu quero também agradecer esse convite da professora Roseli para participarmos desse encontro, que eu acho que é muito importante, não é? E todas as autoridades do Mackenzie que pronunciaram e dizer assim, sem um falso camotinismo, que eu sou um idoso ativo, porque em outubro vou completar 83 anos. E, desde 91, nós criamos a Universidade Aberta para a Terceira Idade na PUC e, no ano 2000, mudamos para a Universidade Aberta à Maturidade, que parece que é uma expressão muito mais aceita, muito mais interessante. Então, para mim, com esse tempo todo de vivenciado, que coordenam dois programas, eu lembro, é um avanço muito grande, porque eu lembro, na década de 50, eu sou natural de São Carlos, estado de São Paulo, na década de 50, quando você queria fazer um interurbano para São Paulo, que é pela 230 quilômetros de distância, você tinha que ir à telefônica, pedir a ligação de manhã para conseguir falar à noite. E hoje, quando a gente faz essa live usando uma tecnologia digital avançadíssima, para mim, realmente, é uma experiência extraordinária, porque nós fomos vivendo todas essas transformações incríveis. Então, em 91, quando nós aqui vamos mostrar o primeiro, o exemplar histórico da criação, em 91, nós propusemos um curso de 30 horas, e a primeira turma nós tivemos 75 alunos presentes, e realmente foi muito interessante, porque, entre os vários, coisa curiosa do curso, os vários interessados, tínhamos psicólogos, tínhamos advogados, e tinha um cidadão que era aqui de uma cidade da grande São Paulo, Itapevi, e que a profissão dele era agente funerário, embalsamador. Então, nós achamos muito curioso, e nessa ocasião, houve uma repercussão muito grande, porque nós fomos um projeto pioneiro, aqui em São Paulo, eu fui convidado a participar do programa do Jô Soares, e foi uma ocasião muito interessante, porque eu tive a honra de estar ao meu lado de José Saramago, também foi entrevistado no mesmo programa, trocamos algumas ideias, imagine, a minha emoção. E o Jô perguntou, assim, eles gostam de saber de curiosidade, televisão, eles querem saber coisas exóticas, olha, o que chamou mais atenção? Eu disse, olha, apareceu esse cidadão que é agente funerário, embalsamador, eu achei interessante. Aí o Jô falou assim, escuta, mas o que esse cidadão foi fazer no seu curso? Eu falei, acho que ele foi fazer pesquisa de mercado, e aí o auditório caiu, o Jô se expandou de rio, então são partes curiosas, então a gente teve, agora passando por essa experiência, como a Marília conversou, o nosso curso vai para quase 30 anos, e nós temos coisas também interessantes, temos duas alunas ainda, a Sati Koguri, que é a Rosa, e temos a Roberta Jona, que elas estão conosco desde 92, e a grande parte dos nossos alunos são alunos que estão a nós há 10, 15, 20 anos, porque o curso, as pessoas vão continuando conforme tem interesse, e por incrível que pareça, nesses quase 30 anos, o pessoal que está lá há tanto tempo, nunca tiveram um curso repetido em nenhum semestre, porque a gente tem conseguido variar, achamos no primeiro momento que seria impossível, porque não teriam tantas ofertas, mas, curiosamente, nós temos sempre até uma oferta maior do que a própria demanda, então isso foi uma conquista, mostrando que, realmente, o curso passou a ter um significado especial na vida das pessoas, para continuar lá há tanto tempo. Agora, além da reciclagem, da atualização cultural, esse aspecto que foi tão colocado em debate, a questão de formação de uma nova rede de amizades, isso que eu acho muito importante, porque a gente chega num momento da vida e começamos a contar os nossos amigos pelos dedos da mão, e até mesmo nossos parentes, então essa universidade passa a substituir os nossos amigos até mesmo os nossos parentes, então eu acho que é uma conquista muito grande e por isso essa interrupção está sendo assim tão traumática, porque eles estão perdendo essa possibilidade do contato pessoal, que é a coisa que mais agrega e mais nos reúne. Obrigada, professor Jordão. Exatamente, esse tempo de isolamento não está sendo fácil para ninguém, para quem está na maturidade, em decorrência de tudo isso que os senhores nos colocaram, isso acaba potencializando ainda mais. Nós temos agora um conjunto de perguntas que nós vamos dirigir para cada um dos senhores e gostaríamos de começar com a professora Roseli. Professora, atualmente, quais são os desafios enfrentados pela população mais madura relacionado à inclusão digital? Quais atitudes podem ser tomadas para minimizar essas dificuldades? Bem, os desafios dizem respeito a não serem as pessoas da maturidade, as pessoas que são mais idosas, não são nativos digitais. Os nativos digitais são considerados aqueles que nasceram depois da década de 90. Então, esse é um grande desafio. desafio, não é? Nós não nascemos com facilidade, o reverendo colocou sobre os netos, os netos ajudando. Esse é um grande desafio. Mas entendo que um dos desafios também é a exclusão digital. A pandemia escancarou as exclusões, a exclusão, seja social, econômica, pedagógica, e a exclusão digital. digital. As pessoas que usualmente frequentam a universidade aberta se encontram muitas vezes neste lugar de exclusão digital. No entanto, a gente tem visto grandes avanços, não é? As pessoas estão comemorando aniversário pelas plataformas, não é? Os avós estão se encontrando com os netos pelo vídeo, pelo celular. O celular tem sido um equipamento, né? Pertencente aí às pessoas mesmas bem idosas, aprendendo a lidar com o celular e ter encontros que são encontros remotos, mas que de alguma maneira matam um pouquinho a saudade, né? Então, eu penso que esse, o desafio vem acompanhado de um avanço, de uma possibilidade de buscar alternativas que sejam criativas, a condição da capacidade das pessoas, dos humanos todos, né? Lidarem com o novo, com aquilo que é desconhecido. E o desconhecido sempre dá um pouco de medo, eu tenho a impressão que mais até do que a dificuldade é o receio de não conseguir aprender. Então, eu quero estimular quem está nos assistindo para arriscar, né? Arriscar, mover-se, mexer-se para encontrar possibilidades na condição que nós temos hoje usando as plataformas, usando os meios remotos, né? Eu penso que esses avanços têm animado as pessoas de descobrirem que são capazes. Sem dúvida nenhuma. A próxima pergunta é para o professor Egídio. Professor, mesmo distante, em termos de isolamento social, como amparar as pessoas com mais idade em relação aos cuidados, proteção entre seus pares, famílias e demais pessoas? Então, nós estamos vivendo, Luciana, um momento único na nossa história, né? Nunca antes nós pensamos que nós teríamos um fenômeno como este que tivesse tamanho impacto do ponto de vista social, cultural e na saúde. E ao mesmo tempo que nós temos a informação de uma forma muito rápida, nós somos bombardeados também por uma série de informações que não têm um conteúdo verdadeiro, né? Então, a primeira coisa que eu orientaria é que as pessoas conseguissem filtrar ou ajudassem aquela pessoa mais idosa a filtrar o que realmente é verdadeiro e não é. E nós tivemos diversas demonstrações ao longo dessa pandemia em relação a tratamentos, em relação a vacinas, em relação a comportamentos e risco de transmissão. O que nós temos que ter uma ideia é que essa pandemia e esse contexto de quarentena ainda vai perdurar. Até nós termos uma vacina e sabermos que essa vacina é realmente efetiva, nós teremos que manter medidas de proteção e distanciamento social. O que nós estamos percebendo são dois lados. Nós temos situações em que o convívio intergeracional dentro de uma família melhorou. Então, nós temos exemplos de netos que estão mais presentes com seus avós, filhos que estão mais presentes com seus pais, mas nós temos também o outro extremo, aquela situação em que, dentro da pandemia, o idoso não se viu isolado em quarentena, ele se viu abandonado. e quarentena não significa abandono. Então, lembre-se, a Roseli falou, é uma situação que é uma situação muito grave, porque é uma situação que exclui, ela levou determinadas pessoas, sobretudo pessoas dos grupos mais vulneráveis, a serem excluídas da sociedade. E isso está acontecendo com os idosos. Nós não podemos deixar que isso aconteça. uma coisa é você proteger o seu idoso, outra coisa é proteger o seu grupo vulnerável, a outra coisa é simplesmente abandonar. E nós temos visto isso do ponto de vista institucional, ausência de políticas públicas para a proteção dessa população mais vulnerável, até do ponto de vista pessoal. Se a gente pega as novas ondas de infecção do COVID, a faixa etária é de 10 a 15 anos mais jovem do que a primeira onda. e esses jovens, eles estão pensando nos seus pais, nos seus avós, eles sabem que eles são um grupo menos vulnerável, com menor risco, mas eles têm que ter solidariedade e pensar que o avô dele é um grupo de maior risco, que o pai dele é um grupo de maior risco. Então nós temos que agir realmente como uma sociedade solidária, todos pensando em todos e deixarmos de ser um pouco menos egoístas. Precisamos de mais empatia, não é, professor? Mais empatia, colocarmos no lugar do outro, sentimos o que o outro está sentindo. Exatamente. Seria tudo muito mais fácil se fosse isso. Seria tudo muito mais fácil. Dessa forma. Isso. Agora a próxima pergunta é para o professor Jordão. Professor, o acesso à internet pode ser um empecilho na aprendizagem de adultos e idosos? Quais formas podemos torná-la mais disponível, mais atrativa, aumentando assim o número de conectados? Olha, eu acho que é uma arma de dois gumes. No momento que ela facilita, porque disponibiliza uma série de recursos, mas, por outro lado, ela dificulta porque as pessoas parecem que têm um certo receio, os mais idosos, até de mexer em computador, vou estragar o computador, vou modificar, etc. Então, a gente tem que, nós estamos tentando, especialmente, na PUC, a professora Maria já falou que a resistência foi total em relação à utilização de meios virtuais. Nós estamos minimizando através de professores nos passam matérias, nós passamos para os representantes através de e-mail, essas coisas todas. Lá na Unisantana, nós tentamos duas coisas. Fizemos um curso de férias, também, através do contato pela publicação virtual. E, agora, nós estamos propondo, a partir de setembro, um curso chamado Unicênior Virtual, onde nós vamos oferecer vários cursos e, em toda a abertura de cada mês, tem uma professora que vai falar exatamente como lidar com esses recursos virtuais. Nós temos uma expectativa e que, com isso, a gente consiga, então, fazer com que o pessoal se aproxime mais, que o pessoal perca um pouquinho essa dificuldade e possa utilizar esses recursos da maneira mais proveitosa possível. Mas eu acho que é uma luta muito grande, porque a resistência, como o senhor, professora Roseli, essa turma, a geração virtual é de 90. Esse pessoal, como disse para vocês, eu falei daquele exemplo da telefonia de 70 anos atrás. Hoje, é fácil, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, é um bloqueio, porque o pessoal não tem ainda essa habilidade, não tem esse traquejo para lidar com esses instrumentos. Até eles perderem um pouquinho esse receio, eu acho que nós vamos ter que batalhar muito e tentando, através de uma série de recursos, inclusive, esse encontro é muito importante para a gente trocar a experiência, para ver se a gente consegue quebrar essa resistência e fazer com que, pelo menos durante essas ocasiões críticas como nós estamos atravessando, a gente possa romper um pouquinho esse isolamento e dar condições de maior participação desses grupos, porque é isso que realmente é importante. Temos ainda essa barreira digital, tudo que é novo nos assusta, e o digital também. Nós estamos vendo que nesse momento de isolamento nós tivemos que aprender tantas outras ferramentas no nosso dia a dia e aí também ficamos assustados, isso é perfeitamente normal, mas a gente tem que incentivar realmente o pessoal da maturidade para quebrar essa barreira e aí tenho certeza que vão se apaixonar e não vão deixar mais essa onda digital de lado. E agora a próxima pergunta é para a professora Marília. A professora, as universidades possuem responsabilidade nas comunidades em que estão inseridas. Que forma elas podem promover a inclusão e a transformação social, principalmente na faixa etária mais elevada? Sim. Eu gostaria de começar a minha fala retomando uma ponderação que fez o professor Jordão, que é uma iniciativa que está sendo alimentada. Como garantir para o nosso curso e a gente sabe que as pessoas que frequentam o nosso curso também atingem suas redes. Então, tem um efeito multiplicador. Então, o empenho nesse momento é tentar garantir o acolhimento que está sendo feito por uma participação dos nossos professores, enviando materiais, vídeos, textos, imagens. Isto acaba gerando também uma troca muito grande entre elas próprias. Então, a gente vê pelo celular, pelo menos a ferramenta que está mais disponível e acessível, também se entusiasmando de colocarem vídeos, de colocarem imagens. Então, eu vejo nesse movimento uma perspectiva da inclusão estar suavemente acontecendo, não na formatação de curso oficial, mas do alimento recíproco que nós podemos estar nos dando. Também a gente se beneficia, e a gente vê as ousadias de mais pessoas fazendo comentários, conseguindo digitar, são coisas desde o digitar até capturar a imagem, compartilhar, é um movimento simples, mas eu acho que este movimento que a gente está fazendo tem sido um dado muito importante. Agora, olhando de uma maneira mais ampliada, as universidades possuem responsabilidade nas comunidades em que estão inseridas. E eu vejo assim, numa sociedade democrática, participativa, nós, como Mackenzie, somos uma universidade comunitária onde investimentos lucrativos revertem, superávit desinvertem para a própria manutenção da infraestrutura e de tudo que é oferecido. A Unisantana também pensa que funciona nesse sentido. Então, eu vejo assim, a importância do tripé que toda universidade precisa da conta, ensino, pesquisa e serviços. A implementação nos serviços para que a gente possa não só trabalhar com os cursos formais, pagos, mas atividades também culturais que possam ser financiadas através de convênios, através de parceria com núcleos extensionistas que temos na universidade. Temos um núcleo de trabalhos comunitários que seria possível a gente fazer uma parceria muito interessante e não olhar apenas para uma determinada classe social que pode financiar custos para um curso formal, mas que pode se beneficiar de ações inclusivas e transformadoras, porque desenvolvimento humano é para a vida toda. Eu lembro, nas nossas conversas de preparação desse momento, como foi importante nós trabalharmos esta ideia da ênfase na educação continuada. Nos desenvolvermos como pessoa é até o último suspiro e a abertura para o novo faz parte disso. Então, eu considero que é por este caminho como a gente constrói o esperançar, como dizia Paulo Freire, uma referência importante para todos nós do universo da educação, esperançar e com isso cultivar a alegria, cultivar o encontro, cultivar o compartilhamento. Sem dúvidas, as relações são cada vez mais importantes, não é? Professora Roseli, quais são os meios e projetos que as universidades possuem para incentivar as pessoas a continuar com os estudos e aumentar seu círculo de amizades e interesse cultural? Eu pensei em algumas coisas, estou pensando aqui. Primeiro, da visibilidade para este público. Então, eu penso que a universidade ainda há muito preconceito com o idoso. A nossa sociedade parece que está muito preparada para jovens para sempre, não é assim? Forever young, será mesmo, não é? E talvez essa ideia da visibilidade, de formar educadores, o professor Egídio falou sobre políticas públicas, que sejam voltadas para a andragogia, que é a aprendizagem do adulto, da pessoa adulta, né? Quanto que isso é importante, adequar metodologias. Essas pessoas aprendem no contato da troca, das suas experiências. E é interessante pensar que isso não é só com eles, né? Valorizar as experiências, a relação, o afeto na relação. Nós tivemos agora o nosso fórum sobre educação transformadora, né, Luciana? e nós vimos que isso é parte da educação de qualquer idade, mas, sobretudo, na idade da maturidade, dos idosos, isso é fundamental. Penso que o valor da aprendizagem precisa ser cada vez mais renovado. Nossa subjetividade é construída a partir da aprendizagem. A aprendizagem renova a vida da gente, né? Eu acho que é uma característica fundamental do humano conseguir aprender. E aprender é sempre lidar com o novo, porque se eu já sei, não é mais novo, né? Então, esse recurso de arriscar-se diante do novo pra aprender. Fico pensando, eu lembrei de um depoimento de uma aluna que eu achei muito bacana. No comecinho, quando a gente estava no começo do ano ainda presencial, presencialmente, ela disse assim, eu nunca imaginei que eu pudesse, depois dos mais de quase 70 anos, virar artista. Olha só, eu fiz um curso e eu consegui, né? Ela fala, eu consegui virar uma escultora. E hoje, eu já ganhei prêmios como escultora. Eu comecei isso muito perto dos 70 anos. É muito lindo isso. Ver como a potência das pessoas pode ser renovada a partir dos processos de aprendizagem. E acho que a Universidade Aberta tem essa característica, né? De participar da qualidade de vida, de dar vida com mais qualidade, com mais ânimo e possibilidades e potencialidades. Eu acho que essa ideia é sempre muito presente e tem que estar presente na vida de todo mundo, de todos nós, né? Com os mais novos, com os mais idosos, todos têm essa competência, essa possibilidade de aprender. Eu acho que esse é um empoderamento, é um recurso para o enfrentamento deste momento da vida, que é um momento importante no ciclo vital. As pessoas são consideradas idosas a partir dos 60 anos e podem viver até mais de 90. Então, todo esse tempo é um tempo que tem que ser aproveitado, muito bem aproveitado e socialmente, e eu acho que que as universidades têm que dar valor para esse espaço porque a população está envelhecendo. Então, é com essas pessoas que nós cada vez mais vamos contando, né? Eu acho que é isso. A gente acaba percebendo até um papel das universidades, seja da maturidade, 60 a mais, do tempo útil, essa função de despertar novas habilidades para esse público-alvo, né? Isso é muito bacana, muito interessante e é um papel incrível que essas universidades estão fazendo e os senhores, né? Sendo protagonistas nesse desafio. E nós estamos chegando aqui à nossa última pergunta que, assim como a primeira, é uma pergunta para os nossos quatro debatedores, também cada um com no máximo cinco minutos e nós vamos inverter agora a ordem, nós vamos conversar com o professor Jordão e a pergunta é, tomando por base os avanços que já foram realizados até aqui, os desafios que ainda virão no período de quarentena, o que aprendemos, quais lições podemos tirar dessa vivência e o que esperar para os próximos meses, professor Jordão? Olha, em primeiro lugar, eu queria lembrar uma coisa muito importante, que mais do que um projeto educacional, pedagógico, os nossos projetos são projetos de utilidade pública, porque eu faço parte também do Conselho Consultivo Pleno da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e nós temos depoimentos dos colegas da área da geriatria, mostrando que nós estamos conseguindo tirar muita gente de consultórios médicos e leitos hospitalares de instituições que acolhem idosos, porque nós estamos dando uma nova possibilidade desse pessoal. Primeiro, conhecer-se melhor. Nós temos também sempre nos nossos cursos, nós tivemos médicos geriatras, biólogos, nutricionistas, fisioterapeutas que ensinam práticas novas. Então, agora, esse desafio, tudo isso era muito tranquilo, mais ou menos possível com o fato presencial. Agora, o desafio é muito maior, eu acho que a gente não pode desistir, nós tivemos, por exemplo, no curso de férias, por exemplo, a adesão, nós temos uma única classe na ONU em Santana, na PUC, nós tínhamos esse semestre 13 classes formadas, tínhamos um potencial imenso, foi uma pena realmente muito grande termos que interromper. Mas lá, nós temos uma classe com cerca de 40 alunos, a adesão nesse curso de férias foi mais ou menos de uns 15, 20% no máximo. Então, e o curso totalmente gratuito, é uma instituição que os cursos são pagos, como na PUC. Então, agora, nós estamos com esse novo projeto da Uniceno Virtual a partir de setembro para ver se nós conseguimos, mesmo com uma, conseguimos mesmo junto à instituição, dizendo que eles queriam que tivesse um mínimo de 20 alunos inscritos para pagar. Nós dissemos, olha, é impossível, nós temos que ter, se nós contarmos com 10 no mínimo, será ótimo. Então, a instituição concordou. Então, se nós tivermos um mínimo de 10 alunos, o curso vai acontecer. Então, eu acho que isso aí já representa um avanço muito grande. em termos daquela coisa importante que é a responsabilidade da universidade frente à comunidade. E nós somos pioneiros na Zona Norte, no caso da Unisantana, e realmente o curso teve uma repercussão imensa em 96, quando ele foi fundado. Nós agora vamos tentando, vamos com dificuldade, com resistência, mas acho que a gente tem que insistir, porque é o que nós temos no momento, então temos que usar os instrumentos disponíveis. Obrigada, professor Jordão. Professor Egídio? Eu acho, Luciana, que nós estamos vivendo um momento de mudança, de transição. E essa pandemia nos mostrou como as nossas desigualdades foram esgaçadas. E um dos grupos mais atingidos por essa desigualdade foi o grupo dos idosos. Então, eu espero sinceramente que nós tomemos esse momento como um momento de reflexão e que a gente consiga migrar para uma sociedade mais igualitária, que é mais saudável para todos. Nós percebemos durante essa pandemia o quanto o idoso foi posto de lado, o quanto atitudes de preconceito, que nós chamamos de idadismo, se tornaram manifestas. E a gente viu isso desde um nível maior, como a ausência de políticas públicas, que eu já falei. Nós vimos isso através da ausência do idoso em diversos protocolos de tratamento para a COVID-19. Vimos isso na ausência de priorização de mecanismos de proteção para aqueles idosos mais vulneráveis que vivem nas instituições de longa permanência para idosos, que correspondem a 1% da nossa população idosa. Vimos isso na necessidade de inclusão digital, foi imposto um isolamento, uma quarentena sem ter a sensibilidade de saber se aquele idoso tinha condições de ficar isolado, sem ter um suporte, sem ter um cuidado, sem ter um contato com a sociedade. Vimos o aumento dos conflitos intergeracionais entre jovens e idosos, mais uma vez, cada um colocando-se do seu lado como se fossem inimigos. E o que eu quero, acho que o que deve passar de mensagem é que envelhecer é um processo que foi a nossa grande conquista do século XX. Nós ganhamos 20 a 30 anos de expectativa de vida. Isso foi a nossa maior conquista intelectual, a nossa maior conquista social, a nossa maior conquista de saúde e cultural. e que nós não podemos criar estereótipos, nós não podemos criar mensagens negativas sobre envelhecer, porque isso só faz diminuir a riqueza e a verdadeira complexidade da sua natureza. E nós temos que pensar que esse é o nosso futuro. Então, nós estamos criando preconceito contra o nosso próprio futuro. Então, eu acho que esse momento deve servir como um momento de reflexão para a mudança, mas mudança para uma sociedade melhor. Nós não podemos continuar sendo essa mesma sociedade que fomos até agora. Obrigada, professor Egídio. Professora Roseli. Microfone. Quero dizer que vai passar, lembrar a todos que vai passar e vamos voltar presencialmente os nossos alunos estão ansiosos para voltar presencialmente. A gente tem nos contatos com eles por telefone e WhatsApp percebido isso. Então, essa possibilidade de que daqui a pouco estaremos novamente de volta, é preciso pensar o que acontecerá no pós, no pós-pandemia. Como vai ser necessário ouvir as pessoas, ouvir as histórias, ouvir os lutos, as perdas, acolher essas pessoas que certamente viveram situações difíceis, perderam cônjuge, perderam pessoas, ficaram doentes ou não, ficaram com medo de ficar doentes, porque nós estamos num tempo onde, gosto sempre de lembrar daquela filosofia africana, o buntu, só é bom pra mim se for bom pra todos, não é? Então, quando as coisas vão acontecendo, é importante que a gente pense que aquilo é nosso, que a luta, que o luto que tem acontecido no Brasil é de todos nós, então, nós vamos viver isso juntos na volta, no acolhimento, nós aprendemos muitas coisas, aprendemos muitas coisas, aprendemos empatia, aprendemos alteridade, aprendemos aproximação do outro, cuidado de si e do outro, estas aprendizagens serão fundamentais na volta, no pós-pandemia, né? Quando a gente puder voltar, quando a gente puder demonstrar nossa afetividade de uma forma muito mais calorosa, nós brasileiros gostamos tanto de abraço, eu imagino que os idosos estão precisando muito de abraço, todos nós, precisando de abraço, a volta, quando a vacina vier, né? Porque é isso que a gente está esperando muito, a gente pode voltar. A universidade aberta, o ato de extensão, a Marília falou sobre isso, a extensão da universidade tem que ter uma valorização tão grande como tem a... porque a gente é a forma de que a expertise da universidade vá para fora, para a comunidade, e quando a expertise da universidade vai para a comunidade que é da maturidade, da idade adulta, a gente pode entender que isso é um benefício social de grande valia. Alunos que estão assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo, quais têm sido os seus sentimentos, quais têm sido os seus aprendizados, quais os desafios e quais as superações, pense sobre isso e vá construindo a sua volta, né? A volta no pós-pandemia. E quero encerrar com duas duas falas. A primeira é do Guilherme Arantes, né? Que fala aquela música bonita que fala amanhã está toda esperança, por menor que pareça. O que existe é para visejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para se trilhar. E termino com o Eclesiástico que diz quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É disso que a gente está precisando agora, nesse tempo, para construir a volta depois. Exatamente. Obrigada, professora Roseli. Professora Marília, já abriu. Depois de palavras poéticas, é sempre necessário alguns segundos para a gente poder desfrutá-las. Belos pensamentos expostos pela professora Roseli, que acho que fica realmente assim, o que pudemos aprender, o que temos a aprender, né? E, nesse sentido, eu acho que fica muito marcante dentro dos impactos todos gerados, a valorização da vida como a referência máxima, né? Então, como já foi colocado, e eu acho que vale a pena a gente retomar, desocultar que temos que temos diferenças vivendo numa sociedade que não coloca os bens culturais e materiais na mesma proporcionalidade para uma vida digna de todos. Então, este acordar, de alguma maneira, ele ganhou alguma visibilidade, né? E acho que isto, mesmo que não seja para todos, está acontecendo, né? Então, acho que isso é um dado importantíssimo que vai gerar, a gente espera, políticas públicas, um acordar dentro das universidades, né? E o que eu queria, assim, compartilhar, eu sou avó de cinco netos, eu tenho 70 anos, então, poder dizer isso com prazer, né? Me põe a anos luz de distância, eu diria, em toda uma geração que valoriza essa perspectiva da nossa longevidade, que descobre, né? Que o ser idoso não significa o velho que se descarta, ser idoso tem a valorização da troca de experiências e é dentro dessa perspectiva que também na graduação e em nome de projetos possíveis, né? Dentro da graduação eu trabalho com formação de professores e faço questão de pontuar, né? A importância da gente considerar os ciclos da vida, tá? Eu acho que isso é super importante, também estando na coordenação de sensibilizar todos os colegas pra que a gente trabalhe nessa ótica a importância de valorização de todos os ciclos da vida, a infância, a juventude, o adulto e a maturidade, né? Sêniors, pra ficar mais chique. Mas, enfim, né? A chamada pro amadurecimento é pra vida toda, né? Eu acho que isso é muito importante. E, assim, fomos também chamados a nos sensibilizarmos para o autocuidado, né? E para o cuidado do outro. E aí, uma experiência bonita que a gente vê acontecer pelo WhatsApp do nosso público, né? dos nossos alunos. Eles construindo redes solidárias, tanto pra acolher colegas que, de alguma maneira, não estão podendo ser amparados pela família, por conta de perdas já ocorridas e tal, essa solidariedade urbana que chega no telefonema, tá? Que chega numa mensagem, numa imagem que vai pelo WhatsApp. E redes de solidariedade concreta, que significa as arrecadações, digamos assim, é emergencial, mas o assistir é importante pra você preservar a vida. E, nesse sentido, as cestas solidárias e o combinado de quem pega, de quem leva por este, pela entonialização do fica em casa, né? Mas criar estratégias pra que, de alguma maneira, bens materiais circulem e garantam a vida, né? Então, acho que isso é importante, é emergencial, é assistencialista, o quanto a gente precisaria de representantes governamentais mais sensíveis, né? Pra que a gente pudesse dar um salto de uma cidade tão desigual que ainda vivemos. E acho que a grande aprendizagem, a maior de todas, todas as vidas importam. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, professora, todas importam e o que o professor Egídio colocou a maturidade ao nosso futuro. E, bom, se pudermos ter esse futuro, não é? Bom, estamos chegando ao final do nosso evento. Eu gostaria de pedir pra cada um dos senhores, incluindo o senhor reverendo piacente, que deixe uma mensagem de motivação para quem está nos assistindo. Pode ser? Professor Jordão, podemos começar pelo senhor? O microfone do senhor está ligado, professor. Desligado, aliás. Professor, seu microfone está desligado. Ok? Agora sim, agora sim. eu acho que uma das grandes lições que nos deixou esses cursos é mostrar a possibilidade desse momento da vida, a questão da liberdade, da possibilidade de poder fazer coisas que antes eram cerceadas, porque essa é roupa de tudo, etc, etc, não é? e fugir um pouquinho dessa sociedade consumista. Fernando Pessoa tem uma frase que diz assim, queres pouco, terás muito, queres nada, serás livre. Então, acho que essa desvinculação das coisas, o exercício da liberdade nesse momento da vida, de poder dizer o que quiser, de ser o juiz dos seus próprios atos, de não ficar dando satisfação para A ou para B, fazer aquilo que lhe interessa, aquilo que ele mais gosta, digo o que os outros disserem, mas aprender que nesse momento da vida, a conquista maior é a liberdade de dizer o que quiser, fazer o que quiser, se vestir como quiser, ir para onde quiser e dispor da sua vida com o bem lhe aprover. Obrigada, professor. Professora Marília? Opa! Eu vou repetir o que eu tinha dito. todas as vidas importam. E eu estava aqui com os meus botões pensando, há uma pergunta que atravessa os tempos, o que é uma vida boa? O que é uma vida boa? E muitas vezes ela é respondida no sentido de um consumismo, dos bens materiais, mas acho que a gente tem que aprender com os gregos e com pensadores dos nossos tempos também. Esta vida boa só tem sentido para mim quando é para o outro também. Nós existimos em coexistência. E esta sensibilidade, o cultivo da solidariedade, nos realiza, nos faz plenos. porque quem sou eu se não tenho você, o outro ao meu redor, para que juntos a gente zele pelas nossas vidas, pela vida do nosso país, pela vida do nosso planeta. Fica essa a mensagem. Obrigada. Obrigada, professora Marília. Professor Egídio? Oi, Luciana. Tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu acho que mostra para a gente como a importância do nosso envelhecer. Ela fala que viver é envelhecer, nada mais. Então, a gente não pode encarar o envelhecer como uma doença, a gente não pode encarar o envelhecer como algo patológico. Nós temos que encarar o envelhecimento como o nosso curso de vida e como um grande presente e uma grande conquista. Totalmente. Obrigada, professor. Professora Roseli? Eu vou aproveitar o espaço para motivar fazendo aqui a propaganda comercial de que o nosso curso voltará e as nossas aulas reiniciarão dia 14 de setembro. Matrículas já estão abertas e quero incentivar os nossos alunos que estão nos assistindo a arriscarem o curso remoto, numa condição remota. Sempre neste olhar, o Freire fala em denúncia e anúncia. A denúncia é a explosão, a dificuldade, porque não somos a geração que lida com isso tão bem. O anúncio é a potencialidade do humano, a capacidade do humano de adaptar-se as situações novas de aprender. Então, estimulo todos, não parem de tentar, não parem de tentar aprender. Vai dar certo, a gente vai conseguir ter cursos remotos e vocês vão conseguir rapidamente se pertencer, se incluir nessa geração que é a geração dos nossos netos, não é assim? Obrigada, professora Roseli. Reverendo Piacente. Que honra, hein, falar aqui no final. Eu já aproveito para agradecer a todos. Aprendi muito com a experiência de todos os nossos colegas aqui nessa tarde. Sei que vou pedir poder servir melhor ao ato nesse tempo que eu terei junto com vocês. E eu deixo para todos que estão nos ouvindo uma palavra de que sempre há um amigo, sempre há alguém para você buscar apoio, amparo. E nós estamos aqui para isso. Eu acho que de tudo que foi falado, sem sombra de dúvida, todos nós que falamos aqui, nós queremos que as nossas palavras sejam demonstradas em atitude. Então, saiba, há pessoas interessadas em vocês, não só com palavras, mas com atitudes, com projetos e com ações que são efetivas. mesmo quando nos falta um cuidado maior, distâncias superiores, nós temos a grata alegria de poder fazer. Estamos aqui para fazer. Então, conte com o apoio, conte com os recursos, busque de fato essas pessoas que têm usado muito mais que palavras, mas têm cumprido o que a Bíblia diz, um amor que é de fato e de verdade. Então, meus amigos, faibam que vocês são muito amados e que vocês são muito especiais e são preciosos e nós estamos aqui para mostrar com todas as nossas ações que vocês são bem-vindos como amigos queridos. Fiquem com Deus. Obrigada, Reverendo Piacente. Mais uma vez, quero agradecer professor Jordão, professor Egídio, professora Marília, professora Roseli, pela disponibilidade, por poderem estarem conosco nessa tarde, trazendo experiências tão interessantes, todo esse conhecimento e essas possibilidades que nós temos e que nós oferecemos por meio das universidades para o público da maturidade. Muito obrigada, quero agradecer também quem nos acompanhou nessa tarde, o público que nos assistiu e quem sabe podemos estar juntos novamente em um outro evento, trazendo outras experiências, outras possibilidades. Muito obrigada, nós desejamos uma ótima noite a todos. Até mais, tchau, tchau. Tchau.